Fala galera, bom, hoje estamos aqui pra jogar um jogo, o jogo se chama Charadas, vocês vão entender bem rápido aí como é que é o jogo E eu tô aqui com o meu teammate, o Vito Guilsepe, famoso K&G, fala aí K&N E aí rapaziada, como que é, beleza? Bom que vamos jogar esse joguinho aí Esse acho que vai ser o primeiro vídeo de brincadeira com o K&G, então vamos ver aí se ele se sai bem Tomar que ele se sai bem, porque é um jogo em dupla e ele vai me ajudar bastante, então Vamos começar aqui o jogo, o jogo se chama Charadas Como é que eu vou explicar comigo? O jogo é basicamente o seguinte, você vai colocar o celular na testa assim Vai estar escrito uma profissão aqui em cima e o seu parceiro vai te ajudar com mímicas ou então falando algumas coisas Desde que não deixe tão óbvio qual que é a profissão, são dois minutos aqui no jogo e o K&G vai me ajudar por dois minutos Depois a gente vai trocar os celulares aqui pra ver qual que é a fita, vamos ver Que isso cara? Mano, puta, essa é complicada velho Mano, pensa, arma Atirador de elite Não Policial Não Segurança Disfarçado Policial disfarçado é detetive Não É um espião Espião Nice Puto, mano, não sei o nome disso daí, o cara que trabalha de avião velho Como é que é o nome disso aí velho, sinaleiro de avião, sinalizador de avião Guia de avião, eu não sei o nome disso aí mano Tava difícil espião, como que é o nome que eu louco no espião mano Pô, você tem que ficar fazendo assim ó É então, verdade, eu mosquei Você mandou uma arma, eu falei mano, que o espião tem arma, que eu nem arma tem cara Espião, espião com arma, espião tá com a câmera lá Bora, mais uma hein Passa Sacanagem Aqui ó pai, essa é fácil Ó, piloto Ah, piloto de Fórmula 1 Não Corredor, piloto Não, busão Piloto de ônibus Caminha que é o nome disso aí? Motorista de ônibus Motorista Boa Motorista Acertou, vai Ah, esse aqui ó mano, é Pode chamar no baralho Não, baralho Isso, boa Desculpa Esse aqui ó, morte, cuidando do morto É quase isso Quase isso Cuida dos mortos Deus Mano Eu não sei o nome Leva pra enterrar É Caralho, esquece o nome disso aí cara Passa, passa, passa Passa Foi Aqui mano, no lixo Lixeiro É, puta aí eu fico fácil No lixo Que barra Puta Acabou? Caralho, que eu quero o último A gente funerário, não tem como falar isso não Eu não tenho como falar isso mano A gente funerário, tu tem que morar A gente funerário não cuida do morto não Cara, ele só leva sol Só funerário Cuida dos mortos não Que eu falei Meu Deus Quem cuida do morto velho Orra, só, só passando Jogador Nice Jogador Pra baixo Pra baixo Mais, mais Aí Nossa Mexe com o dinheiro ali Pá Entrega dinheiro Banqueiro Ele trabalha naquele box Naquele quadrado ali, tá ligado Mano É banco O cara que fica no banco sacar dinheiro O cara tá no... O cara é o que? Caixa Caixa, caixa bancária Muito bom Mexe aqui no den... Putz, mas isso aqui é difícil, mano Dentista passou, como que passa pras potas? Ah, passa pra baixo, acertou É o rotodontista pra minha dentista Pô, o cara tá mexendo ali, mano Nas plantas e tal Pô, regando, pá Não sei o que Cortando as plantas Jardineiro Jardineiro, boa Químico, mano Químico Putz, mano Tem a coroa ali Só que é, mano Ela não é de homem Não é homem Rainha Só passa pra cima Só pra explicar isso não Só dirigindo ali Motorista E o bagulho passando E cobrando dinheiro ali Cobrador Então, mas cobra mais dinheiro Cada tempo que ele dirige Tá cobrando dinheiro Ah, Uber, táxi Tá de amarelo Não, tá de taxista Pô, mexe com o experimento ali de novo Química Só que é o máximo lindo disso daí É o químico Gostou, mano Putz, mano Nossa, não sei facilitar Passou 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 Pô, dando várias aulas ali e tal Professor Falei zão Putz, mano Não, pode passar pra cima Que você não vai Só dirigindo Motorista Motorista Boa, tô baixo Não, passa Passa Vai, vai, vai Já fodeu Já acabou o tempo Era, mano Era governador E o outro Nem sabia o que ia explicar Não, filósofo Não tem como explicar Não, difícil O paramédico Você ia falar médico Mas, mano Como é que você ia falar Que é paramédico Só se eu falasse para É uma putinha Isso é assim, velho Cuidando dos outros Então, rapaziada Esse foi o jogo de charadas Eu e o KNG A gente até que mandou bem A gente começou a aprender O jogo ali no meio Como é que funcionava E a gente mandou bem no final Então, espero que vocês gostem O que você achou, KNG? Achei da hora demais A gente no começo Foi meio ruim Mas depois nós deu uma acertada Deu uma entrosada Mas é morto Então é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Se gostou Dá like Subscribe Comenta Se tiver mais algumas ideias Para as brincadeiras Deixa nos comentários Tamo junto, rapaziada É nóis Tchau